É rapazinho, a galera do que dá Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de me ver Seja vivo, seja forte, nunca de mim sempre vem Seja vivo, seja forte, nunca de mim sempre vem Pipoca! Adesso não, Isabel, não para o telenovo O bem está a partiu na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de me ver Seja vivo, seja forte, nunca de mim sempre vem Seja vivo, seja forte, nunca de mim sempre vem Seja vivo, seja forte, nunca de mim sempre vem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Não, não se faz assim a moita do Caio Lá vem acompanhando ela Não, a vó está medida em todas Não, não só o caruco, o ven só um segundo Não sei por que a sua filha Não, não está na história Vê-se que está na escola Estava dicendo, espero chegar com Natal Devemos vir e ir para outro dia Olha, papai, no O rei tá sobrando no pai Noel. Nossa, o rei tá sobrando no pai Noel. Tem uns nomes de selinha. Olha, esse é o rei com amor. É amor, né? Olha esse aqui. Olha esse aqui, tem amor no pai Noel. Isso, é super limpo. É super limpo no pai Noel. Mas fala, papai Noel. O rei tá no pai Noel. E se oillas de graça no pai alto não é joão. Vamos começar. Amém. 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 E aí? A vida não me esqueça, eu trai em você. Magia de Natal, uma festa pra família, no coração de Lumenau. Magia de Natal, magia de Natal, luz, festa e música, no coração de Lumenau. Magia de Natal, uma festa pra família, no coração de Lumenau, uma festa pra família, no coração de Lumenau.